Olá pessoal, tudo bem? A gente vai dar uma conferida em um notebook da Dell muito legal, Core i7. Ele está em promoção no momento que eu estou gravando esse vídeo, então quem quiser só acessar aí os primeiros links da descrição, tá bom? Eu sempre tento fazer uma pesquisa de preço também, para tentar achar os preços mais baratinhos do Brasil e poder trazer aqui para vocês, deixar de referência aí. Quem quiser, dá uma conferida aí nos links da descrição. O legal é que esse notebook, ele tem uma relação de custo-benefício muito boa, porque ele é um modelo Core i7 com 8 GB de RAM, é um Core i7 de 8ª geração. Então, para quem já quer mais performance, já quer mais potência, vale super a pena. E para você que já tem esse notebook da Dell Inspiron i15-3583 AS100P, deixa aí na descrição o que você está achando sobre ele, os pontos positivos, os pontos negativos, aquilo que você curte, aquilo que você não curte, isso é muito legal, porque vocês acabam ajudando várias outras pessoas que acessam aqui o canal, né, que querem saber um pouquinho mais. Então, compartilha aí aqui nos comentários, tudo o que vocês estão achando sobre esse modelo, vai ser super legal, e a gente consegue aí crescer essa comunidade aqui no canal, é muito bacana ver os comentários de vocês. Bom, primeiro fator, Core i7 8ª geração, já é uma máquina mais potente, para você que vai utilizar para trabalho excelente, para você que quer para universidade e estudo, cara, super tranquilo, essas coisas são bem leves para uma máquina como essa, que também possui a placa de vídeo, eu já vou comentar um pouco à frente. Ela tem 8 GB de memória RAM, então para quem usa muita internet isso é positivo, sabe por quê? Porque você consegue abrir várias abas ao mesmo tempo, ao mesmo tempo que você está respondendo um e-mail, por exemplo, você pode estar escutando uma música no YouTube, você pode ter várias outras janelas abertas onde você está fazendo pesquisa, 8 GB de RAM é uma quantidade bem legal, as máquinas de entrada costumam vir com 2 GB de RAM ou 4 GB de RAM, esse modelo já tem 8 aí dobrando, já é uma máquina para quem quer algo mais potente, já não quer mais uma máquina de entrada, né, precisa de um equipamento mais forte. É um tipo de máquina que dá para você utilizar um Photoshop, dá para você utilizar a Core on Draw, por exemplo, quem quiser fazer edição de vídeos, cara, super tranquilo, óbvio que não vai ser vídeos super complexos que você vai poder editar nessa máquina, mas os vídeos, igual a maior parte dos canais no YouTube fazem hoje, cara, dá para editar super tranquilo, botar uma música, botar imagens, botar uma trilha de áudio, por exemplo, no vídeo que você está editando, isso você consegue fazer. Ele é um modelo que tem 256 GB de SSD, isso é muito bom, porque o SSD é muito mais rápido do que o HD, né, o HD é tecnologia antiga de armazenamento, o HD ele tem uma agulha e um disco que fica girando dentro do compartimento do HD ali, né, Então, antigamente, esse tipo de HD, ele acabava consumindo muita energia, em alguns casos poderia dar arquivo corrompido, né, E também os HDs, eles eram grandes, então ocupavam muito espaço na máquina, em alguns casos também, você tinha ruído no HD, já o SSD já é tecnologia nova, que é memória flash, né, como se fosse um pendrive, por exemplo, né, fazendo uma comparação aí, o SSD é como se fosse um pendrive, então, desde você instalar um programa, até você copiar um vídeo, por exemplo, também, por ir salvar em uma outra pasta, ele vai carregar tudo muito mais rápido, mas é muito mais rápido mesmo, pessoal, a diferença do SSD para o HD é gigantesca, hoje, se eu puder escolher entre um notebook que tem SSD ou HD, eu vou preferir com certeza o modelo que tem SSD, porque é muito mais rápido, é rápido até para você ligar o computador, é muito mais rápido, né. Bom, ele também tem uma tela muito grande, de 15.6 polegadas, então, para quem está procurando tela, para quem gosta de tela grande, isso é super positivo, e o tamanho dessa tela é grande, porque ele também tem teclado numérico, então, o teclado acaba ocupando um espaço maior no seu notebook, né, eu acho isso muito bom, porque quem trabalha com números não abre mão de um teclado numérico, é legal também que você fica com mais apoio para poder apoiar suas mãos para digitar, porque o notebook fica maior, né, e você ganha uma tela ainda maior, então, na minha opinião, vale muito a pena investir em um modelo de notebook com teclado numérico, principalmente no futuro, se você quiser revender, é muito mais fácil você encontrar pessoas que preferem notebooks com teclado numérico também, e que não abrem mão disso, então, você ganha até um público maior aí, para poder estar conquistando, né, a máquina se torna bem diferente, eu acho isso muito positivo. E também ele tem uma placa de vídeo, pessoal, AMD, já vindo com Windows 10, até por isso que eu falei para vocês que é um notebook que você consegue fazer edição de vídeo, assim como a maior parte dos canais no YouTube, eles também editam vídeo, então, é uma máquina super bacana, por isso que eu quis trazer aqui para vocês, tem feedbacks super positivos, o link está aí na descrição, acessa, confere, vê todos os detalhes, todas as informações, porque eu acho que vocês vão gostar demais, e foi como eu comentei, ela está em promoção no momento que eu estou gravando esse vídeo, né, então, quem quiser, só dá uma conferida nos links da descrição, aproveita para deixar o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, e também compartilha esse vídeo aqui nas redes sociais com seus amigos. Obrigado, pessoal, até o próximo vídeo do canal. Tchau, tchau.